Esse é o Edson Funk e esse ninguém se cura Esse é o Funk que tem que virar cultura Uma letra que demonstra o pobre na vida dura Esse é o Funk que tem que virar cultura Que saiu lá da favela e hoje ninguém se cura Esse é o Funk que tem que virar cultura O Funk não foi firmado em cima de facção Ele não conduz o jovem pro bonde da petição Ou vadia e com crime ele nunca se mistura Esse é o Funk que tem que virar cultura O movimento crescer foi uma guerra subida Quer saber dessa ideia? Perú de pontas antigas podem ser bem produzidas Ou então numa base pura Esse é o Funk que tem que virar cultura Uma letra que demonstra o pobre na vida dura Esse é o Funk que tem que virar cultura Que saiu lá da favela e hoje ninguém segura Esse é o funk que tem que virar cultura Pura letra que demonstra o pobre na vida dura Esse é o funk que tem que virar cultura Que saiu lá da favela e hoje ninguém segura Esse é o funk que tem que virar cultura E o Edson Funk O funk não foi firmado em cima de facção Ele não conduz o jovem pro bonde da perdição Porra de aí com crime ele nunca se mistura Esse é o funk que tem que virar cultura Pro movimento crescer, foi uma guerra sofrida Quer saber dessa ideia? Pergunte pro da antiga Pode ser produzida ou então na frase pura Esse é o funk que tem que virar cultura Uma letra que demonstra o pobre na vida dura Esse é o funk que tem que virar cultura Que saiu lá da favela e hoje ninguém segura Esse é o funk que tem que virar cultura Uma letra que demonstra o pobre na vida dura Esse é o funk que tem que virar cultura Que saiu lá da favela e hoje ninguém segura Esse é o funk que tem que virar cultura E 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 o funk que tem que virar cultura Eu sou de um bonde por muitos considerado Eu sou de um bonde por alguns foi desprezado Mas esse bonde é feito de letreiro brabo Mandar na cara não é de mandar pecado Eu sou de um bonde que anda na humildade Que luta pela favela, pela verdade Que canta funk em troca de amizade Só por dinheiro é pecado, é vaidade Se hoje está assim, quero longe de mim E não me troco porque curto com funk do bem O funk habita em mim, sempre será assim Se tu quiser fechar com bonde pode vir também Se hoje está assim, quero longe de mim E não me troco porque curto com funk do bem O funk habita em mim, sempre será assim Se tu quiser fechar com bonde pode vir também Esse bonde é meu, esse bonde é seu Tu já percebeu, só melodia e voz Esse bonde é meu, esse bonde é seu Tu já percebeu, esse bonde é nós É nóis, é nóis, é nóis, é nóis Eu sou de um bonde por muitos considerado Eu sou de um bonde por alguns foi rejeitado Mas esse bonde é feito de letreiro brabo Mandar na cara não é de mandar recado Eu sou de um bonde que anda na humildade Que luta pela favela, pela verdade Que canta funk em troca de amizade Só por dinheiro é pecado, é vaidade Se hoje está assim, quero longe de mim Eu não me troco porque curto com funk do bem O funk habita em mim, sempre será assim Se tu quiser fechar com bonde pode vir também Se hoje está assim, quero longe de mim Eu não me troco porque curto com funk do bem O funk habita em mim, sempre será assim Se tu quiser fechar com bonde pode vir também Esse bonde é meu, esse bonde é seu Tu já percebeu, só melodia e voz Esse bonde é meu, esse bonde é seu Tu já percebeu, esse bonde é nóis É nóis, é nóis, é nóis, é nóis Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado o que é nóis O Edson Funk, a máquina de tocar Tocar sucesso Sacara é os dentais, a coroa é de flore Cê tá bem, tá de captiva, botando uma nave Ao som do MC, malinha a sensação dos bailes E as mina tudo pira quando escuta os graves Mas vai vendo Cê tá bem, de cordão de ouro, brinco é de diamante Só perfume e portador Tem várias amantes É festa, noite e dia na tua residência Dinheiro mudou sua postura até sua aparência Mas vida de padrão não é como cê pensa O preço desse luxo tem que a consequência Vários aliados, dinheiro a reveria Mas cuidado com os traíras e com a ajudaria Tem sempre um recalcado que quer te derrubar Pra tomar o seu lugar e depois se gabar Nós tem que a todos férias com os loucos em braça Mude para o lado, põe os moleque e se empolga Fazer o que é DJ, né? Se o crime tem dessa Só não se esqueça que tem morte na guerra É que o crime é moeda de dois lados Sacara é os dentais A coroa é de flores O crime é assim mesmo, a vida louca é assim Posso tentar é bom, mas ser traído é ruim O porta o que quer só anda embrasado Mas está de pé, firma na fé pra não cair do outro lado O crime é assim mesmo, a vida louca é assim Posso tentar é bom, mas ser traído é ruim O porta o que quer só anda embrasado Mas está de pé, firma na fé pra não cair do outro lado E o Edson Funk, o Bravo Cê tá bem, tá de captiva Aportando uma nave Ao som do MC, mania a sensação dos bailes E as mina tudo pira quando escuta os graves Mas vai vendo Cê tá bem De cordão de ouro, brinco é de diamante Só perfume importado Tem várias amantes É festa, noite e dia na tua residência Dinheiro mudou sua postura Até sua aparência Mas vida de padrão não é como você pensa O preço desse luxo tem tua consequência Vários aliados Dinheiro agraveria Mas cuidado com os traíras e com ajudaria Tem sempre um recalcado que quer te derrubar Pra tomar o seu lugar e depois se gabar Posso tentar todos férios com os louco em braça Muita no lado Põe os moleque se empolga Fazer o que é DJ, né? Se o crime tem dessa Só não se esqueça que tem morte na guerra É que o crime é moeda de dois lados Sacara é ou sentar Coroa é de flores O crime é assim mesmo A vida louca é assim Posso tentar é bom Mas ser traído é ruim O porta o que quer Só andar embrasado Mas ele tá de pé Fima na fé pra não cair do outro lado O crime é assim mesmo A vida louca é assim Posso tentar é bom Mas ser traído é ruim O porta o que quer Só andar embrasado Mas tentar de pé Fima na fé pra não cair do outro lado Lalaia, laia, 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 laia Cê é a visão que eu venho te passar Lalaia, laia, 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 lauê Por outro é tarde mais E vários mano morrer Mas hoje na favela O cenário é de guerra O cenário é de guerra E a maldade no olhar é o que impera Na covardia se fazendo de blindão Peito de aço com uma peça na mão Do outro lado o cenário é de luto Mistura sangue com choro absoluto Mais um futuro interrompido pelo crime Qual é a graça de viver sob o regime Lá na bequeira fazem plantão de noite e de dia Dinheiro sujo é o sustento da família A mãe não dorme fazendo a oração E para o filho ela pede a proteção Não estudou e caiu na vida bandida Infelizmente eu abriento sem saída Aos 17 o mer não é considerado Andar no morro armado, encapozado Naquela tropa que só tem dedo nervoso Acende, punha, prende, faz fumaça nesse boldo Nas estatísticas o destino é traçado Nas selvas caçam então tu é caçado Nas estatísticas o destino é traçado Nas selvas caçam então tu é caçado Dinheiro fácil vai e vem, isso é lindo Só não se esqueça que o Coringa mata rindo Vamos conscientizar, favela, favela O crime é o caminho da bequeira até a cela Dinheiro fácil vai e vem, isso é lindo Só não se esqueça que o Coringa mata rindo Vamos conscientizar, favela, favela O crime é o caminho da bequeira até a cela Não estudou e caiu na vida bandida Infelizmente um labirinto sem saída Aos 17 o mer não é considerado Andar no morro armado, encapozado Naquela tropa que só tem dedo nervoso Acende, puxa, prende, faz fumaça nesse boldo Nas estatísticas o destino é traçado Na selva caçam então tu é caçado Nas estatísticas o destino é traçado Nas selvas caçam então tu é caçado Dinheiro fácil vai e vem, isso é lindo Só não se esqueça que o Coringa mata rindo Vamos conscientizar, favela, favela O crime é o caminho da bequeira até a cela Dinheiro fácil vai e vem, isso é lindo Só não se esqueça que o Coringa mata rindo Vamos conscientizar, favela, favela O crime é o caminho da bequeira até a cela E o Edson Funk Na favela Na favela tava sinistro, mas não vou te dizer Tu sabe o que acontece, vem pra ver o proceder Com meus olhos eu vi mais um menor de toca Botando fuzil, fazendo só função na boca Na vida bandida sempre entra quem quiser Mesmo sendo sujeito tu tem que ficar de pé Tem dias que é da caça, outro do caçador É nó tava por cima e mesmo assim tombou A pistola tava na cinta, não deu pra ele sacar Vítima da maldade, deu de cara na bala Meu Deus eu vi mais um, que aqui deixou saudade Foi 24 tiros sem dó, sem piedade O amigo que chamou na neurose pra fumar um Vítima da maldade, foi cobrado de Dundu Mas foi cobrado de Dundu Ele pedia perdão a Deus, perguntou meu falso amigo Qual é meu mano, por que me traiu? Logo, gatilho foi puxado, pente descarregado Como peneira o menor caiu Ele pedia perdão a Deus, perguntou meu falso amigo Qual é meu mano, por que me traiu? Logo, gatilho foi puxado, pente descarregado Como peneira o menor caiu Como peneira o menor caiu Na favela tava sinistro, mano vou te dizer Tu sabe o que acontece, vem pra ver o perceber Com meus olhos eu vi mais um menor te tocar Botando fuzil, fazendo sua função na boca Na vida bandida, sempre entra quem quiser Mesmo sendo sujeito, tu tem que ficar de pé Tem dias que é da caça, outro do caçador Menor tava por cima e mesmo assim tombou A pistola tava na cinta, não deu pra ele sacar Vítima da maldade, deu de cara na bala Meu Deus, ouvi mais um, que aqui deixou saudade Foi vinte e quatro tiros sem dó, sem piedade O amigo que chamou na neurose pra fumar um Vítima da maldade, foi cobrado de Dundum Mas foi cobrado de Dundum Ele pedia perdão a Deus, perguntou meu falso amigo Qual é meu mano, porque me traiu logo Gatilho foi puxado, pente descarregado Como peneira o menor caiu Ele pedia perdão a Deus, perguntou meu falso amigo Qual é meu mano, porque me traiu logo Gatilho foi puxado, pente descarregado Como peneira o menor caiu Como peneira o menor caiu Música Teu passinho É pica cara É o vi O bagulho é que tá doido Cadê aí, manda avisar que nós vamos do outro lado É o Edson Funk botando bagulho doido Vem da favela e tomou o baile todo É pelo certo, aqui não rola falsidade Aqui só cola os amigos de verdade Chegando a tropa que só tem moleque doido Vem da favela e tomou o baile todo É pelo certo, aqui não rola falsidade Aqui só cola os amigos de verdade No convívio tu já sabe aqueles que são verdadeiros Não se vende um irmão, nem por droga nem dinheiro Diz que fecha pelo certo, mas é cheio de caô De maldade com os amigos que sempre te ajudam Tem cara que só vacila, gosta de correr perigo Cheio de ideia errada, com a mulher dos amigos Mas guerreiro de verdade não cobre vacilação Tá marido na favela, morre como vacilão Quem vive de olho grande nunca vai te ajudar Quando vê você subir, vai tentar te derrubar Dizendo que não se agrada, tenta me desanimar Mas o meu céu quando toca, eu já ouvi você cantar Porque quem é de verdade sempre vai estar contigo Tente saber quem é quem antes de chamar de amigo Depois não vem me dizer que eu não tentei te avisar Só quem fecha pelo certo vai cantar Tá chegando a tropa que só tem moleque doido Vem da favela e tomou o baile todo É pelo certo aqui não rola falsidade Aqui só cola os amigos de verdade Chegando a tropa que só tem moleque doido Vem da favela e tomou o baile todo É pelo certo aqui não rola falsidade Aqui só cola os amigos de verdade Os amigos de verdade Os amigos de verdade Nós fechamos pelo certo aqui não rola falsidade Amigos de verdade Os amigos de verdade Nós fechamos pelo certo aqui não rola falsidade Calma aí, manda avisar que tá do outro lado, hein E o Edson Funky Que foca lá seu sucesso Era dia de operação Na favela Já estava pronto pra missão Pronto pra guerra Dei um beijo na minha amada Amor não sai aqui de casa Chorando ela me abraçou Me falou Tome cuidado meu amor Por favor Não quero te perder assim Sem você o que será de mim? Parti pra missão Com as peças na mão Muita munição Pronto pra detonar Mas não foi bem assim Ela veio atrás de mim Logo pressenti que o pior estava por bem Tentei protegê-la Mas não deu tempo Uma bala certeira Atingiu seu peito Perdi meu amor Perdi meu amor Por causa de mim Que Deus me perdoe Os erros que cometi Um dia eu vou Te reencontrar Te dar aquele beijo E depois te abraçar Perdi meu amor Por causa de mim Que Deus me perdoe E os erros que cometi Um dia eu vou Te reencontrar Te dar aquele beijo E depois te abraçar Era dia de operação Na favela Já estava pronto pra missão Pronto pra guerra Dei um beijo na minha amada Amor não sai aqui de casa Chorando ela me abraçou Me falou Tome cuidado meu amor Por favor Não quero te perder assim Sem você o que será de mim? Parti pra missão Com as peças na mão Muita munição Pronto pra detonar Mas não foi bem assim Ela veio atrás de mim Logo pressenti Que o pior estava por bem Tentei protegê-la Mas não deu tempo Uma bala acerteira Atingi o seu peito Perdi meu amor Por causa de mim Que Deus me perdoe E os erros que cometi Um dia eu vou Te reencontrar Te dar aquele beijo E depois te abraçar Perdi meu amor Por causa de mim Que Deus me perdoe E os erros que cometi Um dia eu vou Te reencontrar Te dar aquele beijo E depois te abraçar Uma imagem mais de mil palavras Tipo cena de um filme Nos corpos Nos corpos O coração é de doer Sua mãe chorava ao seu lado Por escolher o crime A única que esteve com você Nas horas de alegria e solidão Quando chegava em casa Doidão, doidão E a mina que ia te visitar Lembro dela Tem outro esquema Dentro da favela Disse que iria contigo Até o fim Conversas que Deus Escute é assim Cadê as minas? Cadê os passas? Beco de sangue Só a sua mãe estava Fique com Deus E que sirva de exemplo E dado o crime Tem prazo mais perto Ela Só ela Só sua mãe contigo Perdida a Deus Que devolva seu filho Ela Só ela Só o amor de mãe Cadê os que se desviam amigos? Ela Só ela Só sua mãe contigo Perdida a Deus Que devolva seu filho Ela Só ela Só o amor de mãe Cadê os que se desviam amigos? Uma imagem Mais de mil palavras Tipo cena de um filme Nos corpos O coração é de doer Sua mãe chorava ao seu lado Por escolher o crime A única que esteve com você As horas de alegria E a solidão Quando chegava em casa Doidão Doidão E a mina Que ia te visitar Lembro dela Tem outro esquema Dentro da favela Disse que iria contigo Até o fim Conversas que Deus Me escuta É assim Cadê as minas? Cadê os passas? Beco de sangue Só a sua mãe Só a sua mãe Estava Fique com Deus E que se vá de exemplo Trida do crime Tem prazo Vai perto Ela Ela Só ela Só a sua mãe Contigo Pedindo a Deus Que devolva Seu filho Ela Só ela Só o amor de mãe Cadê os que se desviam amigos? Ela Só ela Só a sua mãe Contigo Pedindo a Deus Que devolva Seu filho Ela Só ela Só o amor de mãe Cadê os que se desviam amigos? Ela Só ela E o Edson Fung Que toca O seu sucesso O som bate pra todos A soma pro esperto Entre as armas e as rosas Nem sempre o poder é um caminho certo Viver a shield Oro e de mulher O Lúcio exalando a tua distante Eu gastava a mesma vera Nos pagodinhos, baile funk Entre becos e viela Entre a maldade e a traição Tinha Jesus na boca Mas não tinha no coração Oi, minha vida tava louca E ela jogava a própria sorte E via tipo aquela planta Comigo ninguém pode Mais numa madrugada louca Meu mano me apresentou a mina Combo de mulher Jeitinho de menina Logo cheguei mais perto Disse que tava encantado E começamos a nos envolver Que nunca eu era brabo No tic tac do relógio O tempo passa os dias também Meu poder ia aumentando E o amor daquela mina também Um dia ela me procurou Me olhando nos olhos Disse assim Disse que tava apaixonada Também tava grávida de mim Bolado com a perca de um parceiro Logo mantém o papo Meu coração é vida louca Vida louca não ama Só fica excitado Na neurose e na covardia Falei assim também Aqui tem mais de cinco mil Se tu quiser tiro neném Lágrimas rolam no rosto No coração ferido Tem as costas quem amava Tem as costas pro meu filho Meu parceiro verdadeira Lá comandou um esculacho Te conheço desde pequenininho Tu tá fazendo errado E com o papo do parceiro Eu comecei a refletir Tive uma infância cabulosa Nada foi fácil pra mim Aos 14 anos Eu não tive opção Foi pra ajudar minha família Tava de canhão na mão A mãe da mina ficou sabendo E veio falar comigo Sei que tu sofreu na vida Mas não desconta em seu filho Naquele momento Senti um aperto no coração E aquela coroa falando Parecia minha mãe me chamando atenção Foi de cabeça baixa Agora arrependido Se a sua filha quer teu bebê Ela pode contar comigo Alguns meses se passaram Tu já sabe o que aconteceu Aquela semente que plantei Um dia floresceu Foi segurando no meus braços No peito Eu senti uma dor Sem saber o que acontecia Uma lágrima rolou Se entre em meio o deserto Pode nascer uma flor Porque no coração mantido Não pode florescer O amor E o amor foi aumentando Doi dia a dia Mais e mais E o poder E as mulheres Tanto não me atraia mais Dia 14 de outubro Aniversário do meu filho Queria fazer uma surpresa Pra aquele pequenininho Como em premonição Veio correndo Me abraçou Papai Larga a vida louca Vem ficar comigo por favor De coração aberto Agora distraído E aí o coro comeu Apareceram os inimigos E eles chegaram aplicando E sem pensar eu evitei Vida louca Treinada O pé ele joguei E o meu bonde apareceu Mas é a tarde meu irmão Quando olhei ali pra trás Meu filho deitado ali no chão O desespero cai na alma Ó Deus não me adora Não leva não de mim A única paz de boa Olhando nos meus olhos Se o senhor assim baixinho Papai eu me abraça Que eu tô sentindo frio Pois na Bíblia está escrito Vou falar pra quem não leu O pai que não ama seu filho O filho que não ama seu pai Também não ama Deus Eu não amo a Deus O Edson Funk Divulgou Bombou PThey Do tos O Silencio Aparece Ao Silencio Ó Silencio Ou Eu Ou